Se você quer gravar vídeos melhores utilizando o seu celular, fica no vídeo que eu vou te contar como você pode fazer isso. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas para você criar os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Não importa se você utiliza câmeras profissionais ou até mesmo o seu celular. Então já vai deixando aquele like, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Eu fiz um vídeo aqui no canal e pedi a participação de vocês que me assistem aqui para colocar nos comentários sugestões ou dúvidas que vocês tenham a respeito de vídeos de conteúdo. E naquele vídeo, para todo mundo que deixou um comentário com alguma pergunta, uma dúvida, eu vou fazer um vídeo específico para cada pessoa. Então se você também tem alguma dúvida, pode deixar nesse vídeo aqui também que eu vou responder fazendo um vídeo para você. O vídeo de hoje é para o Gilson. Ele sugeriu que eu criasse um vídeo falando sobre dicas de como fazer vídeos melhores com o celular utilizando o meu celular para fazer esse vídeo. Porque eu alterno, tem vídeos que eu faço com o celular, tem vídeos que eu faço com câmera, tem uma alternância aí. Então nesse vídeo em específico eu estou utilizando o celular para gravar o vídeo. E eu vou mostrar para vocês como que vocês podem também chegar num resultado desse. Um resultado bem satisfatório, com bastante qualidade, utilizando o seu celular para gravar os vídeos. Então o primeiro passo para ter mais qualidade no vídeo, utilizando o celular para gravar, é a iluminação. A iluminação é fundamental, não importa se é vídeo, se é foto, principalmente com o celular, a iluminação é muito importante. O sensor do celular não trabalha bem com ambientes com baixa luz, que tenha pouca luz. Então você tem que colocar bastante luz para gravar os seus vídeos, para assim ter mais qualidade. Então aqui eu estou utilizando um softbox. Tem um softbox aqui na minha diagonal, acima da minha cabeça, apontado para mim. Ele está bem perto, tem uma lâmpada de 60 watts, então não é uma lâmpada fraca, por isso ele dá essa qualidade, está bem claro aqui. Isso vai trazer mais qualidade para o seu vídeo. E também percebam que o ambiente também está bem claro. Tem as luzes indiretas ali na parede, amarelinha, luz do teto. Você pode fazer isso também no seu vídeo, utilizar a iluminação decorativa. Pode ser um abajur, pode ser uma luminária, um refletor. Eu já falei de refletor RGB, que dá aquele colorido no cenário aqui no canal. Dá um confere aí, clica no link. Então você pode colocar bastante luz, que isso vai trazer mais qualidade para os seus vídeos. E caso você não queira, não tem equipamento, não queira gastar agora, não quer comprar softbox, refletor, nada disso. Utilize a luz do sol, a luz natural, também é uma excelente fonte de luz, que vai trazer muita qualidade para os seus vídeos. Fique de frente para uma janela, por exemplo, onde tem essa entrada de luz natural. Se tiver muito forte a entrada de luz, você pode colocar uma cortina, que vai ajudar a difundir. Usa ela como um difusor, assim como tem no softbox o difusor. Você pode utilizar uma cortina branca, que ajuda a difundir e deixar mais suave essa luz. Mas ela também vai ajudar a dar bastante qualidade nos seus vídeos. Então, o primeiro passo, iluminação. Fique atento à iluminação do seu ambiente, da sua gravação, para você ter mais qualidade nos seus vídeos gravados com o celular. Segundo ponto, o áudio. O áudio também vai fazer total diferença na qualidade final dos seus vídeos. Não tem muito a ver com a imagem, se é feita com o celular ou com a câmera. Mas o vídeo em si, se tiver um áudio bom, ele fica mais profissional. Fica melhor de assistir. Se tiver uma imagem ruim, uma imagem mais ou menos, e um áudio bom, as pessoas assistem até o final. Agora, pode ter a imagem que for. Câmera profissional, imagem boa e o áudio for ruim, ninguém vai assistir os seus vídeos. Então, se você já grava com o celular, já utilize ali, no próprio celular, no microfone. Tem diversos microfones que têm conexão direta com o celular. Então, você pode utilizar um desse. O Boy, a BY-M1. É um caso bem custo-benefício. Está por volta de R$100 e ele tem entrada para celular. Tem versões com entrada P2, aquela padrão. Ou versões com USB-C também tem para todo tipo de celular. Então, você precisa utilizar o microfone para ter mais qualidade nos seus áudios. E assim, ter mais qualidade no seu vídeo de conteúdo. E o outro ponto, utilize a câmera traseira do celular. Em geral, a câmera traseira do celular tem mais qualidade. E é isso aí, pessoal. Dicas simples, mas que faz total diferença na qualidade final dos seus vídeos de conteúdo gravados com o celular. Então, recapitulando, iluminação, use uma boa fonte de luz, tá? Softbox, uma lâmpada bem forte de 60 watts já pode resolver o seu caso. Ou então, luz natural de frente para uma janela também vai resolver o seu caso para ter mais qualidade nos seus vídeos de conteúdo. Outro ponto, áudio, tá? A áudio é muito importante, tá? Não negligencie o áudio, tá? Utilize algum microfone externo. Não use o microfone embutido do celular, tá? Ele pega muito ruído do ambiente, né? Muito barulho do ambiente, tá? Utilize algum microfone externo. Eu indico lapela como essa que eu estou usando aqui, ó. Conectada direto no celular. E é isso aí. Se gostou do vídeo, dá aquele like. Se ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.